Pera aí, eu tô... Vai, vai, é agora! Pensei em game! É que eu estude o PC! Max, Max... Oi... Olha... Eu virei... Eu virei... Para! Mata o vestido... NÃO! Consego? Caiu do lado... Ah não! Oh, eu caí de cabeça, cara! Max, Max, me pega! Me pega, Max, me pega! Dá pra ouvir? Aí eu pendei você, eu consigo te... Me segurar pra você? Tá, pera aí... Eu vou andar em linha reta, tá? Pega, pessoal! E aí, vou aparecer aí, vou aparecer aí... Eu vou aparecer aí planando, eu vou aparecer aí planando... Ó, vocês tão me vendo? Tô, 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 vai! Oi, pessoal! Nossa, passei muito perto! Ai! Vai, só aperta chips, só aperta... Eu tô vendo... Ele roubou! Ele me roubou! Ele me roubou! Adeus, trator! Tá, eu vou reto e morro! Tô voando! Deu sim! Não dá não! Deu? Vou, 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 vou! Puta merda! Nossa! O que aconteceu? Eu tô me dando negócio! Ok, gente! Tudo bem? Processo! Meu Deus do céu! Uou! Nossa! Não! Ele me roubou! Que que foi isso? Não! Caraca, me egetou do carro quando pulei! Ó, sabe o que a gente pode fazer? Vamos fazer um racha, e aí tipo, vai ser em dupla. Um dirige, o outro fica em cima com uma metralhadora atirando no outro. Boa! Tem que ser essa daqui, ó! Fica matando a dor, mano! Qual? Ah, sabia! 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 Olha! Que da hora! Que da hora, hein! Da hora pra caraca, hein! Tô sendo bom! Sou trouxa! Morreu? Eu não! Oh! Eu tô vivo! Eu não sei como eu tô vivo! Que isso? Eu tenho um cinema mesmo! Vou ajudar a mãe! Eu tenho Nito, tá? Muito épico! Gente, eu tenho um cinema mesmo! Nossa! Muito épico! Nossa! Não, não, não! Eu tô aqui, tá no meu carro, você não vai me explodir! Como? Tá passando perto! Ai! Ah, não! Caputino! Quer ver uma coisa épica? Tu tem que confiar! Tu tem que confiar, Caputino! Meu Deus! Continua, Caputino! Mas não mira em mim! Tu tem que confiar, Caputino! Uuuh! Cuidado! Explodiu! Explodiu tudo! Explodiu tudo! Explodiu tudo! Para de pular! Não, mano! Como é? Por que tem esse carro, Merda? Puta que... Tu é um bosta! Eu não me controlo, velho! Eu tenho uma bazuca! Eu só passei perto dos bichos e o cara tem que matar todo mundo! Tem três pessoas! Tem três pessoas! Eu tenho uma matrix aqui! Olha lá! Ai! Oh! Obrigado! Eu resolvi isso, pessoal! Não, não, não! Não posso caminhar! Eu sou indefeso! Não! Eu caí! Oi! Marquis, confia! Uuuuh! Nossa! O Marquis subiu! E aí, galera! Só falta tu! Só falta tu! Ai, Vixis! Ele caiu! Ele caiu! Eita! Dropei! O Marquis caiu! Não! Filho da mãe! Não! Ah! O Marquis! O Marquis tava quase... Ah! Tá! Tu pega um carro! Ah! Tem que ser um dos carros enferrujados! Que da hora, hein! Pra quê, Vixis? Tem que ser com metralhadora, Vixis! E aqui chegar no final vivo ganha! Olha que coisa aqui! Exato! Tá! Vai ser, então, eu ficar pro tiro? Eu tô aqui dirigindo, velho! Aí, vai, vai! Ué! Porra! Porra! Meu Deus do céu! Treze! Dois! Um! Um! NÃO! Um! Um! Não pode ser com metralhador. Finge! Espera aí! Eu, mano, eu tô com o meu! É estratégia! É estratégia! Isso mudou! É estratégia! Aaah! Calma! Pula, Marquis! Pula, Marquis! Pula, Marquis! Pula, Marquis! Pula, Marquis! Ah, não capota, não! Allora! Allora! Ai! Pula, Marquis! Vai, 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 subi, 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 subi Cadê? Cadê? Tá o Toretto, porra Tá o Toretto, porra Tá o Toretto, porra Meu Deus, cuidado Não consegue Vai, vai, continua esse lado, continua esse lado Ai, o bichis tá aqui, o bichis tá aqui Ah, sai bichis Sai bichis, sai bichis Aí, agora o Campuchino aqui Caralho, quem é o melhor é o guiche Eu não quero subir o seu tronche A gente ganhou Não! Caramba Se eu comemorar Nossa, que legal Tava fazendo um solo A minha música explosiva Grande finale Então Ah, eu e o bichis estamos com mais carros Pera, pera Eita Eu roubei sem querer Tá louco? Eu roubei sem querer O primeiro é pular por cima daquela construção lá na frente ou é ganha? Por cima? Como assim? Pera, por cima? Daquela poche lá De paraquedas? Tem que pular, tem que pular, não me interessa como, tem que pular Tá bom Três Vai Três Dois Um Foi Pular Nossa, cara Eu pulo no começo Meu Deus Caramba O cara tá usando nitro Não, não Não Aqui ó, eu vou conseguir Eu vou conseguir Ih Droga Eu não pulei do carro Ele explodiu Meu Deus Caramba O que aconteceu? Como que foi a pressa? Caraca Que épico Eu tava passando nele Pera, eu tô Vai, vai É agora Nossa, eu consegui Nossa Ai, tu caiu em cima de mim Eu tô vivo Não anda Não anda Não anda Ai Nossa Vai, vai Eu tô indo lá no Marques Eu tô indo lá no Marques Caralho Calma Marques Cadê você? Estabiliza Estabiliza Eu tô atrás de... Ah não Pera aí É pra seguir quem? Meu Deus, agora tem o VX embaixo VX estabiliza 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 o VX que eu tô indo Calma aí, eu tô no chão ainda E aí VX? Ó o Marques lá no fundo Marques Oi Vem pra cá Vamo fazer uma batalha de avião Ai Não faz isso VX Não faz isso VX Ai Eu tô tentando chegar até o VX mas tá foda Por que falar Ô bich Eita na minha traseira Eu tô tentando chegar Ai Ai Olha só bich Vou entrar direto Olha só Sem paraquedas Sem paraquedas Eu entrei Sem paraquedas Vem Vem Caputino Vem Caputino Vem Caputino Vem Caputino Em Caputino Vem Caputino Vem Caputino Aaaaaah Meu Deus. Não, não faz isso. Se prender é pior. Não, eu tô no rabinho do Vx. Vx fica reto. Senão eu vou cair. Pera aí. Pera aí, pera aí. Capitino, eu vou entrar aí. Vem, Bert. Eu tô vendo. Vem. Deixa eu mais... Filho da... Nossa, tu acertou a filha. Tu tá acertando a filha. Dá uma freadinha, Vx. Sai de lá, é vice. Oh! Tô saindo no meio. Continua. Agora, alguém que vai dirigir, eu quero entrar também. O que eu vou fazer, Bit? Isso é muito rápido. Oh! Tu me roubou, velho. Ele me roubou. Quem, eu? Tu. Não. Alguém me roubou. Não, eu tô aqui. Eu tô aqui atrás. Tu tá pilotando, velho. Não, eu tô aqui atrás. Tu me roubou. Eu tô aqui atrás, velho. Tu me roubou, Marques. Sim. Marques, vem perto. Me resgata aqui. Tô alinhado, tô alinhado. Vem, Marques. Marques, peraí. Agora, eu tô em cima do Marques. Ou não. Meu Deus. Droga, não tô mais... Não, o cabelo é muito grande, é muito grande. Dá uma freadinha, dá uma freadinha. Se ele é muito grande, não vai caber. Vai, cabecinho, cabecinho. Quase aqui na cara. Ah, Marques, tu vai vendo a porta. Não vai caber, não vai caber. Nossa, eu agarrei no Marques. Você tá perto da montanha ou já passou? Não, Marques, não faz isso. Eu tô na tua asa. Para, para, para. Não faz isso. Marques, não. Eu tô na asa do Marques. Ele tá louco. Tá vendo que tamanho? Não cabe. Vai, tenta, tenta. O avião tá descontrado. Eu tô na linha, calma aí. Missão de resgate. Caraca. Eu vou ultrapassar o Marques. Vem, Marques. Ah, tu me acertou. Meu Deus, por que, Marques? Ah, não, tu me desmaiou. Ah, o Marques me desmaiou, velho. Todo mundo morreu. O Marques me desmaiou. Eu tô caindo de lá de cima. Eu vou estar pilotando o avião, certo? Aí, vocês vão botar os carros dentro. Eu vou sair, vou em cima do avião e vou entrar na parte de carga. E aí, a gente pula comigo no teto de um avião. De um avião, não. De um carro. Que carro que vocês pegaram? Ele tá pulando. Dá, vem, dá. Abre do meu avião. O avião, na hora que decolar, vai ficar uma zona dentro. Você tem que ficar dentro do carro. Tô indo, tô indo. Peraí, eu te engolho, eu te engolho. Não, não, abre aí. Não. Não me engoliu. Eu engolho o cappuccino. Meu Deus. Meu Deus. Eu fui fora. 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 Eu vi fogo, eu peguei e... Pois é, né? I met o wise man on a mountain top. And then I asked what's the sea? E que cock.